A principal ferramenta de estudos na Escola Dominical é a Bíblia e a Revista. Mas o Programa de Educação Cristã ampliou ainda mais o conhecimento bíblico. Hoje você pode acompanhar a Escola Dominical pela TV e pela rádio no programa Nossa Escola Dominical. E acompanhar as lições pelas plataformas digitais, pelo tablet ou mesmo no seu celular. E tem sido assim. A cada trimestre lições que contextualizam a Palavra de Deus com o cotidiano. A Revista dos Adolescentes mostra de um jeito bem atrativo e com linguagem típica da faixa etária como eles devem agir em sociedade obedecendo os mandamentos de Deus. E se na palma da mão está a revista, com os aplicativos também é possível acompanhar de qualquer lugar as aulas com a revista digital. Nos últimos seis anos, o Programa de Educação Cristã tem modernizado a matriz curricular teológica. E assim, quem está dedicado aos estudos bíblicos por durante três anos é reconhecido com o diploma em Teologia Básica. Nesse trimestre, a revista Santificação e História da Assembleia de Deus conta como a igreja que nasceu em Belém do Pará se espalhou pelo Brasil. E tem pregado, desde então, como o cristão deve conduzir a sua vida na Terra até a volta de Cristo. Cada crente deve conhecer a Bíblia, deve conhecer as doutrinas, para ele poder ser parte nesta construção de um Brasil melhor. Com os valores éticos, morais, espirituais, contagiando o meio por onde ele vive com o seu exemplo, com a sua fé. Então, isso vai transformar realmente o Brasil. E com esse registro histórico, a revista da Escola Dominical possibilita com que todos os públicos tenham a oportunidade de conhecer com detalhes as origens da igreja que há 107 anos vem trabalhando e orando por um Brasil melhor.